Tô dançando com o bolo, mas não vai cair não, porque hoje é dia de festa aqui no programa Juntos Somos Vais! Oi Cris, boa tarde família Canção Nova! Nós estamos aqui numa alegria, porque hoje este programa especial pra você que acompanha a TV Canção Nova é em clima de festa mesmo, porque nós estamos celebrando os 68%! É família Canção Nova! Vamos chegar aqui pertinho dessa câmera, Aline? Nós queremos acolher com muito carinho a você que é família Canção Nova, a você no anonimato, a você que é sócio evangelizador, a você que é arrecadador, evangelizador porta a porta, vocacionado, amigo dessa obra, como é linda a nossa família, queremos celebrar com você essa vitória, são 68% da campanha do projeto da minha almas desse mês de maio e precisamos ter o coração grato a Deus e também a nossa família. Nossa, com certeza Cris, um coração muito grato, muito alegre, muito feliz, toda a família Canção Nova, eu tenho certeza Cris, que todos os nossos irmãos, os missionários e os colaboradores gostariam de estar aqui, celebrando com a gente esses 68% que teve um gosto dos 100%, né Cris? O projeto da minha almas nasceu, é uma inspiração de Deus para atender as urgências do tempo presente Nós precisamos resgatar almas para o Senhor O projeto da minha almas é esse projeto onde a Canção Nova leva você cada vez mais a esta experiência de encontro pessoal com Jesus pela força do Espírito Santo e por isso nós queremos celebrar e louvar a Deus por cada pessoa que faz parte deste projeto Esse projeto que nasceu no ano de 97, Alime, quantas iniciativas, quantas pessoas desde aí abraçam com a Canção Nova a missão de evangelizar e utilizam através das formas de contribuição, através do algo a mais, do generoso para poder manter a evangelização da Canção Nova e tudo isso só podemos agradecer a você que é parte desta família É isso mesmo, nosso muito obrigado e também o seja bem-vindo a um grande número de sócios que chegou a partir desta semana, que nessa reta final do lá do mês de maio falou, sabe Jun, eu quero fazer parte da família Canção Nova então seja bem-vindo você que é novo, você homem, você mulher, você criança os nossos sócio kids que também começaram a fazer parte da família Canção Nova Deus lhes pague, que alegria, que alegria mesmo de saber que nós temos uma família numerosa que está cada dia aumentando e por isso nós estamos celebrando hoje é um dia de celebrar Por falar em celebrar, Cris Quem vai chegar aí? Tem gente chegando Mas essa festa, olha, gente, hoje tem bolo Toda festa tem que ter um bolo Tem bexiga Mas tem muita gente que foi convidada para fazer essa festa acontecer junto conosco inclusive aqueles, como você disse no início, Aline não estarão aqui mas pessoas de tantos lugares desse Brasil se fez presente através das iniciativas, das motivações para ajudar a Canção Nova nesse mês de maio É isso aí, inclusive agora o pessoal lá da Casa de Missão de BH fez questão de também agradecer você Vamos acompanhar Enquanto isso, Cris, já que a gente fica por aqui, né, nessa festa Eu vou pôr o bolo aqui em cima, hein Falando que hoje é dia de celebração, o Fábio Lira está ali celebrando também, viu, gente? Eu tenho muitos motivos para louvar a Deus pelos 68%, mas eu quero louvar a Deus pela grande família Canção Nova que se uniu E você que está em casa, quais são os motivos que você tem para louvar a Deus no dia de hoje? Essa é uma pergunta muito boa Muito boa, gostei demais Nós louvamos a Deus, Cris, em vários acontecimentos Não é só no momento de alegria também, mas é no momento de superação É no momento em que Deus nos surpreende em alguma coisa Tudo é motivo para louvar Então você em casa pode participar também do nosso programa Entrando no facebook.com.br JuntosCN E responde lá para a gente qual é o seu motivo para louvar a Deus no dia de hoje Aline, eu quero louvar a Deus pelo projeto da Emi Almas Eu tive a oportunidade e eu gosto muito de ressaltar isso Eu estive do lado de lá e hoje estou aqui do lado de cá Eu com 17 anos de idade, lá em Vitória da Conquista da Bahia Logo quando iniciou o projeto da Emi Almas Toda essa realidade de arrecadação Porque o projeto da Emi Almas ele não é e não para na realidade de arrecadação da Canção Nova Pelo contrário Os meios de comunicação precisam de uma manutenção Precisamos da sua ajuda para manter todos esses meios de comunicação ativos E evangelizando e resgatando vidas para Deus Mas o projeto da Emi Almas começou no ano de 97 E foi bonito perceber que as pessoas abraçaram com a Canção Nova Essa linda missão que Deus confiou a ela Que é anunciar Jesus, comunicar Jesus Daí foram vindo os testemunhos As vidas sendo resgatadas As famílias sendo restauradas Curas físicas E tantas outras realidades que Deus está realizando no meio do seu povo A partir desta experiência do projeto da Emi Almas Hoje um dos motivos que nós queremos estar aqui com você Louvando a Deus por esse projeto É perceber Aline que ao longo desses 20 anos Muitas histórias foram resgatadas Muitas pessoas tiveram seu encontro pessoal com Jesus Receberam a evangelização E por isso é motivo de celebrar Celebramos daqui de Cachoeira Paulista Mas também celebramos com as nossas frentes de missão É, agora sim nós vamos celebrar com a missão de Belo Horizonte Belo Horizonte vai entrar daqui a pouco Eu já sei, vocês estão fazendo uma pegadinha Olá, estamos mais uma vez aqui Mas para te agradecer Por você que comprou os nossos pãezinhos Que fez a sua iniciativa Pagou o seu boleto Fez a sua doação por débito automático Sócio, muito obrigada Porque você tem nos ajudado A levar a missão da Canção Nova em frente Porque de fato Nós não podemos parar Então a você é o nosso muito obrigado E vamos seguir em frente, né gente? Vamos seguir em frente Não há o que temer Juntos somos mais E vamos vencer A você sócio A nossa gratidão Vamos seguir em frente Olha só Vamos seguir em frente Não há o que temer Juntos somos mais Nós vamos vencer Um novo mês, Aline Um novo mês Despontando Um mês de junho Um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus Este coração Que derrama amor e misericórdia Sobre cada um de nós Neste mês de junho Dedicado ao Sagrado Coração Queremos continuar Com toda a família Canção Nova Nesta motivação Nesta alegria Celebrando a família Canção Nova E agora Nós vamos ter música aqui No Juntos Somos Mais Porque ele chegou Bem-vindo, Cláudio Obrigado Eu estou ouvindo o povo Celebrando esses 68% E eu fico pensando assim Esse povo é doido, né? Porque chegou os 68% e tal E a gente nessa luta E já começou tudo de novo E a gente está ali E não para Mas por que nós somos doidos? Porque a evangelização não pode parar Ela precisa acontecer E por isso a gente conta com você E vamos louvar a Deus Por essa graça maravilhosa De alcançarmos essa porcentagem No mês de maio E no mês de junho Nós continuamos contando com você Então vamos lá A Ele Meu louvor A Ele A minha adoração A Ele Meu louvor A Ele A minha adoração Ele é o Rei Ele é o Rei dos Reis O Senhor Jesus Vamos lá Nas palmas Não há outro nome Outra força Outro poder Que nos dê A vida Nos dê A vitória A Ele A Ele A Ele Meu louvor A Ele A minha adoração A Ele A Ele Meu louvor A Ele A minha adoração Ele é o Rei Ele é o Rei dos Reis O Senhor Jesus É por Ele tudo isso É pelas almas Não há Não há outro nome A Ele Meu louvor A Ele A Ele A minha adoração Somente a Ele O nosso louvor A nossa adoração A nossa gratidão E como falamos a você Hoje é dia de festa É dia de celebrarmos A vitória de Deus É dia de celebrarmos A família Canção Nova Tem muita gente boa Que vai passar por aqui E vai registrar também O seu agradecimento A sua gratidão E já vamos começando Eu quero convidar a Rosana Do Clube da Evangelização Chega pra cá Rosana Vai chegando Rosana Pode trazer a bexiga Vem com bexiga junto Para a gente comemorar Para a gente celebrar Seja bem-vinda Bem-vinda Rosana Nós queremos Aqui em nome de todo o Clube da Evangelização Tem muita gente envolvida Graças a Deus Nesse departamento Que é um departamento De relacionamento direto Com toda a família Canção Nova Hoje é tempo de celebrar E louvar a Deus Porque afinal de contas Quantas foram As iniciativas do povo Quais foram os motivos Que esse povo aí Alimentado pela Canção Nova Foram as ruas Teve gente que fez pedágio Teve gente que fez bolo Teve gente que usou da criatividade No artesanato Enfim Foram muitas as iniciativas E hoje a gente só quer agradecer Esse povo de Deus É isso mesmo Nós estamos aqui Representando o clube Toda a equipe Do Clube da Evangelização Nós queremos agradecer A você que ajudou Nesse milagre Para a gente É um milagre Esse 68% E você nos ajudou Com a sua iniciativa Com o seu algo a mais Com a sua contribuição Foi um movimento geral Da família Canção Nova Aqui dentro também Os nossos colaboradores Todo mundo Que se envolveu E tinha de tudo Sendo vendido aqui dentro Movimentando Louvado seja Deus mesmo E olha Esse 68% Tem gosto Como a Aline dizia De 100% Porque nós vemos A manifestação do amor Das pessoas Através dessa obra Muita gente Que é tocada Rosana agora cedo Ainda nas mídias sociais Ali respondendo Algumas pessoas Sócias e não Porque quando a gente Fala da família Canção Nova É importante ressaltar Isso para você Aqui no Juntos Somos Mais Independente Se você é sócio ou não Porque tem muita gente Que ama essa obra Que luta por essa obra Que fez o seu algo a mais Por essa obra Que nos ajudou Tem nos ajudado Independente Se entrou em contato Conosco ou não Fazendo um cadastro Tudo é tempo A gente sabe Que um dia Vai chegar lá A sua hora Quem sabe Em que você vai Efetuar um cadastro Junto ao clube Da evangelização Mas é importante Reforçar A família Canção Nova Somos todos nós Que abraçamos Essa obra de evangelização E ajudamos a Canção Nova Rosana Foram muitas As realidades Em que trouxemos Aqui a família Canção Nova No mês de maio Foram muitas lutas E a gente sabe Que a gente vai continuar Nas nossas lutas Mas o detalhe A alegria não pode faltar A alegria que nos faz Ficar de pé É Não nos falta Jesus no coração Então isso Não nos falta alegria Estamos aí Vivendo já o Pentecostes Essa alegria do Espírito Que nos anima Que nos toca pra frente Estamos aí Já iniciando o mês de junho Animados nessa força Nessa força da unidade De cada um fazendo O seu pouquinho Dando o seu algo a mais A gente vai conseguindo caminhar Com a evangelização Não podemos deixar Que a evangelização pare E vinha muito assim No meu coração, Cris Que eu tenho certeza Que nesses dias De grande movimentação E teve momentos Que até nós mesmos Nos emocionávamos Com as ações internas Com os testemunhos Das pessoas Eu tenho certeza Que muitos Que de alguma maneira Tinham se frustrado Com a Canção Nova Eles voltaram A colaborar Com a Canção Nova Eu queria mesmo Agradecer A esse que voltou A acreditar Na obra A Canção Nova Novamente Porque para a gente É isso Mais do que simplesmente A gente pagar as contas Mas é a gente salvar as almas Chegar até o coração Dessas pessoas Esse é o projeto Manter a obra Essa consequência Da evangelização Na verdade A gente só pede por isso Para evangelizar Se não fosse por isso A gente não estaria aqui Verdade E é interessante Desde o início do programa Nós estamos inclusive Trabalhando essa linguagem Aqui com a família Canção Nova Rosana O projeto Daime Almas É uma inspiração de Deus Para atender as necessidades Do tempo atual Aquilo que as pessoas Têm vivido As lutas das pessoas Elas têm se encontrado Com Jesus Sendo alimentadas Através da TV Canção Nova Da rádio Através do portal Há toda uma evangelização Acontecendo Por isso Daime Almas Daime Almas E fica aí com o resto Mas para tudo isso acontecer Precisa de uma manutenção E é isso que acontece Dentro dessa realidade Do projeto Daime Almas As campanhas O percentual de cada dia Que nós vamos aqui falando Tudo isso é para manter Esta evangelização Mas o projeto Daime Almas É o resgate Que Deus tem feito Na vida de tantas E tantas pessoas Mas tem mais gente Que vai compor Que essa festa Conosco Hein Aline Tem Tem muita gente Bonita Chegando aqui Olha só Gente Tem um povo De um sorriso Bonito Nos lábios Pode vir Pode vir mais Olha só Que além Todas essas pessoas Cris Foram aquelas Que deram as mãos Que se juntaram Que se uniram Para juntos Nós chegarmos Aos 68% Como é bom ver aqui São colaboradores Mas também missionárias Juntas Que na verdade Não há uma distinção É a família Canção Nova É o sócio evangelizador São os colaboradores Que trabalham conosco São os missionários Que já estão se doando E ainda mais Porque de fato A evangelização Ela não pode parar Não é Pathy? É isso mesmo Nós somos da ADM Do prédio da administração Todas nós Aí uma trabalha no compras Financeiro Cada um no departamento Nós fizemos na segunda-feira Uma ação de lanches O dia inteiro Cada um trouxe um bolo Um cachorro quente Vai me ajudando aí Brigadeiro Pé de moleque Arroz doce Olha quanta coisa Foi o dia inteiro Nós vendemos de manhã Até o horário do terço E foi muito legal A Renata fez uma ação também Com o bolo Renata, explica como foi Foi, nós fizemos uma ação Entre amigos De sortear um bolo Confeitado E foi o bolo mais caro Que eu já vendi na minha vida Nossa A pessoa que ganhou Vai poder escolher o tipo do bolo Vai escolher o recheio A data para receber o bolo Então assim A pessoa que ganhou Falou, espera aí Que eu vou conversar com a minha esposa Para ver quando Que ela vai querer esse bolo Para fazer um Um algo a mais Completo A pessoa ganhou Merece poder escolher mesmo E dar de coração Graças a Deus Só no bolo A gente recadou 752 reais Olha só Muito caro esse bolo Realmente o bolo mais caro Não é? É muito caro Mas de coração, gente Tudo pelo projeto E daqui a um mês Um mês e meio Tem mais Nossa Mas eu quero ressaltar Que a ação ainda não parou Né, Elisa? A Elisa vai falar Que a... Vai lá, ó Fala aí, Elisa A ação não parou Então, é... Mais pertinho Agora, para o final do mês A gente vai fazer um outro café Né? E tem também a mãe da Rosângela Falande É a dona Isabel Que ela está fazendo pé de moleque Para continuar com a ação Toda semana a gente tem pé de moleque lá também Para a gente estar ajudando a campanha, o projeto Isso, é isso mesmo Lá, todo mundo está muito motivado A gente ia fazer primeiro Somente um cafezinho A minha ideia da Juliana Era fazer só um cafezinho Uma coisa simples Mas quando a gente viu Todo mundo arregaçou as mangas Falou, não, vamos lá A gente quer ajudar Quer trabalhar E eu me emocionei muito também Porque eu fui vendo assim Que todos estavam comprometidos Né? Os colaboradores também A família dos colaboradores A família A cunhada da Janaína também participou Fez cookies, né, Janaína? Ela fez Ela passou o domingo inteiro fazendo A gente trouxe de São Paulo Que a gente passou lá no final de semana Ela trouxe de São Paulo Vendemos também aqui Então foi muito bacana Gente, olha a motivação desse povo aqui Somando com a sua motivação Porque assim como nós Internamente Cada setor da Fundação João Paulo II Se envolvendo de alguma forma Alguns pela culinária Eu vi gente passando com a imagem De Nossa Senhora Fazendo ação entre amigos Aqui na chácara Era kit do Davi Com os produtos de evangelização Cada setor Estava tendo uma iniciativa Mais interessante Cada uma dessas iniciativas Somando com a sua Fizeram com que esse percentual Fosse possível Teve ontem Por exemplo Rosana Partilhando um pouquinho Com a família Canção Nova Eu estava aqui no atendimento Do clube da evangelização E entrava alguns sócios Dizendo Ah, mas chegou A 68 Aí eu Não A gente chegou A 68 Porque em conversa Um momento ali com o seu Carlos Diante da situação que nós estávamos Ele dizia Que estava rezando E pedindo a Deus Para a gente chegar Pelo menos nos 50% E olha gente Chegamos aos 68 Superamos Superamos Olha Que graça Cris Eu quero aproveitar Porque eu e a Pathy Nós moramos na mesma Casa comunitária Feminina E eu queria partilhar aqui Cris Como foi bom esses dias Não é Pathy As conversas Que nós tínhamos em casa Porque toda a movimentação Dos colaboradores Cada movimentação Cada algo a mais Do sócio Que chegava Mexia conosco Não era Pathy Teve até um dia mesmo Que a Aline comentou conosco Do senhor Que trouxe a cebola Aqui No Juntos E nós ficamos emocionados Assim Antes de dormir Cada um dizia Do seu departamento Teve um instituto também Que teve muita coisa As meninas As crianças Do instituto Depois acho que elas vão falar Mas assim Muitas coisas Então isso ia movendo Todos nós E lá na ADM As meninas A gente tem que fazer alguma coisa Chegava lá pra mim Pra Juliana A gente precisa fazer alguma coisa A gente precisa fazer uma coisa Então vamos fazer Isso que é o bonito É esse desejo De ajudar Que move o coração da gente É o desejo De fazer algo É o desejo De querer De alguma forma Fazer algo Em prol Desse projeto Que tem feito por nós Porque todos nós Que aqui estamos Somos frutos Do projeto da Emi Almas Somos frutos Desta obra de evangelização Que chegou em determinado momento Da nossa vida Nos resgatou para Deus Nos permitiu a graça Alguns como colaboradores Outros deixando tudo Deixando a sua casa Deixando família Para estar aqui Na Canção Nova Para servir a Deus É isso que nos motiva Que nos alegra Todos os dias É isso mesmo, Cris A nossa vontade De ajudar O nosso desejo Também move O coração de Deus Mas olha só A missão de BH Já passou por aqui Fazendo seu agradecimento E agora Nós vamos Para o pessoal Do Ceará Alô povo de Deus Aqui a missão Canção Nova De Fortaleza Ceará Estamos na nossa formação Vida Fraterna Nogicana Celebrando Os 68% Que nós conseguimos O milagre Aos anos de Deus Por isso Muito obrigado A você Sócio Canção Nova Do Ceará Porque ser Canção Nova É bom demais 1 a 100% É isso aí Ser Canção Nova É bom demais É demais Ser Canção Nova É maravilhoso Não é, Cris? É maravilhoso Como é bom A gente viver Esse clima De gratidão De gratidão A Deus Por tudo Que Deus nos dá Por esses 68% Mas por muito mais coisas Que Deus nos dá Como Canção Nova Que Deus nos dá Como filhos e filhas Muito amados do Pai E você também Pode registrar O seu agradecimento A Deus Hoje nós estamos Louvando Pelo nosso Daimiamas Ó, a gente está Dando tchauzinho aqui Porque tem gente Que não para de chegar Inclusive Iniciativa Que está chegando Ela já mostrou ali Tem iniciativa chegando Aqui nos nossos estúdios Daqui a pouquinho A gente vai conversar Mas é lindo perceber Aline Que o coração De cada um Está mesmo De fato Grato a Deus Porque Deus Ele mexe conosco Essa obra É dele A Canção Nova É uma obra de Deus É um dom de Deus E nós não podemos Olhá-la de forma diferente Se não dessa forma Ela é um dom de Deus E que tem feito bem Em muitos corações Em muitas pessoas Por isso Ao sair de casa Para fazer alguma iniciativa Ao sair de casa Como jovens Como jovens sarados Lá de Aracajuco No meio da chuva Olha só Estava fazendo pedágio Mesmo com a chuva caindo E esses jovens ali Com o coração Tão grato a Deus É porque realmente Se encontra com Jesus Por essa obra E muita gente Fez ali iniciativas Juntou as moedinhas Quantos vídeos Nós recebemos Pelas mídias sociais Vídeos de gente Fazendo geladinho De gente juntando O generoso Para mandar aqui Para a Canção Nova Muita gente Que se movimentou Muitos talentos Que foram doados Para a Canção Nova Porque muita coisa Veio do talento Pessoal de cada um Então nós só temos Que agradecer Né Cris Só agradecer E olha O Clube da Evangelização Já agradeceu A DM já agradeceu Mas ele O Davi Ele que vai vir agora É o Fabão Mas não é o Davi não É o Davi Departamento de Audiovisuais Tem muita gente Que pergunta Se Davi é uma pessoa Mas ele é um celeiro De evangelização Bem vindo Fábio Obrigado Ele não é o Davi Eu sou o Fábio Mas o Davi Ontem nós falávamos Isso na rádio Que as pessoas Elas identificam Sempre o Davi Como uma pessoa Mas não O Davi é a sigla Que dá origem Ao celeiro Da evangelização As nossas lojas físicas Nossa loja virtual Nossos evangelizadores Porta a porta E também pelo Calcentre Que é o Departamento De Audiovisuais Da Canção Nova Olha Fábio E Fábio Como foi bom Também o Davi Nessa reta final Que nós vivemos Também o Davi Ele teve um impulso a mais Ele se lançou Foi um impulso Tremendo Tremendo Não foi algo Natural Não Foi algo natural Precisamos mesmo Ter assim Um coração Muito agradecido Nós tivemos Nós tivemos Nos últimos Três dias do mês Segunda Terça E quarta Mais de 4.500 pedidos Nossa A nossa média Nossa média Em três dias Ela é de 1.800 Mais ou menos Então nós superamos Aí Dobramos Detalhe Mais do que o dobro Exatamente Então nós nos esforçamos Com os kits Com as ofertas Promoções Para que também O povo de Deus Pudesse Nos ajudar E receber Esse conteúdo De evangelização Mas a resposta Foi fantástica Um agradecimento Muito grande Já quinta Quinta e sexta Que já fomos Para o outro mês Nós continuamos Um pouco acima Da média Então não Voltamos Para a média Natural Nós continuamos Acima da média Então isso nos mostra Muita coisa Nos mostra Que os nossos Produtos de evangelização Estão atendendo A necessidade Dos tempos Porque a pessoa Ela adquire Para ajudar sim Mas também Por uma necessidade E também nos mostra Que a gente pode contar Com a família Canção Nova O Fábio A gente quer aproveitar E fazer um agradecimento Em especial Em nome do Davi Departamento de Áudios Visuais Aos nossos evangelizadores Porta a porta Sem dúvida Sem dúvida Os evangelizadores Porta a porta Eles são fantásticos A gente tem formas De nos comunicarmos Com eles mais rapidamente Por e-mail Enfim A resposta deles É muito rápida Então muitos evangelizadores Porta a porta Correram para colocar O seu pedido Pedido que só Porque o catálogo Ele é bimestral Então você coloca o pedido Às vezes no meio Do segundo mês Mas não Todo mundo correu Para colocar os pedidos Agora no finalzinho do mês Para que nós pudéssemos Contribuir com a campanha E os evangelizadores Porta a porta Eles são muito mais Porque eles vão com o produto De evangelização Mas eles fazem a canção nova Conhecida Eles apresentam a obra Eles convidam as pessoas Para se associar Então são os nossos Anjos da confiança Olha só Fábio Por falar nisso Foram livros CDs DVDs DVDs Camisetas O que mais E-book Acessórios Para ouvir Acessórios Muitos produtos Que como você disse Atende a uma necessidade Da pessoa Um conteúdo espiritual Mas também A nossa necessidade Então hoje Nós ainda temos promoção Muitas Nós estamos agora Caminhando para o dia dos namorados Essa palavra é boa demais O povo gosta Mas nós estamos caminhando Para o dia dos namorados Então nós fizemos Uma seleção de produtos Lá Com até 30% De desconto Então os namorados De plantão Aí rapidamente Podem se movimentar Entramos também Com a promoção Das palestras Do acampamento De Pentecostes E algumas outras Que você pode conferir Lá no loja.cansonova.com Ligando também No nosso call center Ou procurando Uma das nossas lojas físicas E os nossos evangelizadores Porta a porta É um mês De junho É um mês Que por histórico Também não é fácil Para nós Financeiramente Então nós estamos Entrando forte Nesse mês Acreditando que o Davi Vai poder fazer a parte dele No projeto da Emi Almas Inclusive Deixa eu mostrar aqui A camiseta Do Pentecostes A minha também Duas Três camisetas aqui Olha que lindas As camisetas Nossa Senhora das Graças Pentecostes E São Miguel Arcanjo Essas camisetas Estão lá na nossa loja Você pode entrar E adquirir Ou ligar Ou ir nas nossas lojas físicas E nos porta a porta Muito obrigado Gente Obrigada Valeu Viva a família Canção Nova Viva Vamos de música com o Flávio Vamos lá Então diante de tudo isso Nós só podemos louvar a Deus Vamos juntos comigo Assim ó Vamos louvar Louvar na paz do meu Senhor Jesus Deixar que o amor Deixar que o amor De Deus se torne em nossa vida A luz É tão bom estar Aonde? Aqui Na canção nova Juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz E assim exaltar Exaltar ao Deus de amor É tão bom É tão bom estar Eu quero ouvir bem forte Na canção nova Juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz E assim exaltar Exaltar ao Deus de amor Viva os 68% Ô gente Daqui a pouquinho Eu vou convidar vocês Pra dançar um forrozinho aqui Eu quero ver esse povo Dançando forró Fui no doutor Pra me curar Dessa dor Que bate forte aqui Dentro do peito Fui no doutor Mas essa dor Não passou E ainda sem rumo Até Lembrar que um dia Passa mais um dia Fui no doutor Pra me curar Dessa dor Que bate forte aqui Dentro do peito Fui no doutor Mas essa dor Não passou E ainda sem rumo Até Não percebi Me afastei Ei Do meu Senhor Que me deu tudo Não percebi Me afastei Ei Do meu Senhor Que me deu tudo Morro de saudade Essa dor Não vai passar Morro de saudade Pois deixei o meu lugar Só há um remédio Pra essa dor Voltar para os braços Do Senhor Ana Cadê a Cidna? Ô Cidna São Paulo é ao vivo? Ou é VT? Ah é ao vivo? Que legal Pegar a bichinha Ó tem chavala Não 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 A Jéssica É Sheila ou a Shiley? Ai nunca sei A Sheila O tio Miguel Douglas Fernandinha De verde Ai não sei não Cris É clone do Janjão Vai entrar direto com eles Ou com a gente? Como é linda a nossa família Como é linda Vamos ver agora Ah tá certo É isso aí família Canção Nova Hoje Juntos Somos Mais Está sendo muito especial Para agradecer a você Que lutou conosco Pela nossa campanha Nós estamos celebrando Não é Cris? Hoje é dia de celebrar Os nossos 68% Que alcançamos Quem sabe você está Sintonizando agora A TV Canção Nova E tá vendo essa movimentação O que que tá acontecendo? Hoje estamos aqui Com coração grato a Deus Mas também a você Que é parte dessa família Para celebrarmos Junto com você Os 68% Alcançados No mês de maio Da campanha do projeto E tem muita gente Que já passou por aqui hoje Porque tem casas de missão Da Canção Nova Espalhadas pelo Brasil inteiro Onde toda essa movimentação Aconteceu Não foi só aqui Em Cachoeira Paulista Mas em muitos lugares Do Brasil Em Belo Horizonte Lá no Ceará E agora Agora Vamos pra onde? Vamos para São Paulo Aô família Canção Nova Como é linda Nossa família Como é linda Nossa família Como é lindo Viver assim Ai 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 Como é linda Nossa família Como é linda Nossa família Como é lindo Encontrar você Com você de casa Como é linda Nossa família Como é lindo Como é linda Nossa família Como é lindo Viver assim Como é linda Nossa família Como é linda Nossa família Como é lindo Encontrar você Como é lindo Encontrar você Boa tarde família Canção Nova É sempre muito bom celebrar com a família Canção Nova Os porcentagens adquirida, alcançada E nesta tarde nós queremos encender as nossas mãos Agradecendo você que nos ajudou a chegar aos 68% Nosso coração está assim, em festa Todo mundo celebrando, todo mundo feliz Com você que é sócio, mas também com você que não é sócio E que ajudou a Canção Nova a chegar aos 68% Nós agradecemos de todo o nosso coração É uma alegria muito grande fazer festa Por quê? Porque a evangelização continua acontecendo Graças a Deus e graças a iniciativa dos sócios Ao seu algo a mais, a tudo aquilo que você fez Para ajudar a Canção Nova a continuar a evangelizar E eu quero agora perguntar para a nossa cantora que é a Fernanda Fernanda, você que é missionária da Canção Nova Diz para a gente como que está o seu coração Em relação ao sócio, aquelas pessoas que nos ajudaram O que é fazer essa experiência da divina providência através do sócio? É uma alegria porque nesse tempo, nesses últimos dias A gente foi vendo a movimentação do povo O povo se movimentando, arregaçando as mangas Para poder nos ajudar E que alegria de poder celebrar os 68% Graças a Deus Porque foi com a ajuda dos sócios que nós conseguimos Então, obrigado a você sócio que nos ajudou nesse mês Muito obrigada a você sócio e a você que não é sócio A todos vocês, mas agora nós estamos aqui com a Carol A Carol é a nossa colaboradora Ela trabalha na edição E a Carol faz experiências lindas editando ali os programas A Carol também tem uma palavrinha para te agradecer Porque ela sabe viver, fazer essa experiência Conta para a gente, Carol Olha, eu vou ser eternamente grata por ser colaboradora É incrível estar aqui, essa energia, essa família Que é minha família agora também Então a Canção Nova não pode parar Porque além de me ajudar muito Ajuda outras pessoas, ajuda todo mundo também Então é uma bênção, é uma alegria É muito amor ficar aqui, trabalhar aqui Estar aqui hoje agradecendo Obrigada Obrigada, é isso Nosso coração está totalmente grato a você sócio Nós também temos o Sidney Você provavelmente vê ele no nosso telejornal Sempre enviando as matérias O Sidney também é colaborador Acabou de ser papai pela segunda vez E ele tem uma experiência muito bonita Para dizer para nós Com você sócio Com aquilo que você tem feito Pela obra Canção Nova Eu acho que o que está escrito nesse cartaz aqui Eu acho que resume bem O que a gente está sentindo O que os missionários, os colaboradores O que todo mundo está sentindo Por ter chegado a esses 68% Eu confesso que eu acompanhei nos últimos dias E a gente está diante de um milagre Acho que é isso É isso mesmo, é um milagre O Sidney disse muito bem É um milagre que passou Por mim, por você, por todos nós Cada um fez a sua parte E por isso nós queremos te agradecer Dizer a você Você faz parte da nossa família Não só pelo simples fato De você pegar um boleto Ir lá, fazer algo a mais Não Porque nós precisamos cada vez mais Ter essa troca Essa troca de confiança Essa troca de confiança em Deus E de alegria Por tudo aquilo que Ele nos confia Mas agora nós vamos ficar Vamos ver agora uma pessoa muito especial Que quer fazer também um agradecimento E nós vamos ficando por aqui Celebrando 68% E agradecendo a você que é sócio A você que não é sócio Você que está dentro dos 68% Muito obrigada Nossa gratidão Como é lindo Viver assim Ai 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 Como é lindo A nossa família Estou passando para com esse vídeo Agradecer De maneira muito especial Você que esteve conosco Nessa última segunda-feira Dia 29 de maio Nós fizemos uma ação linda Em prol do projeto Daime Almas Vendendo bolos Palestras Várias pessoas Trouxeram bolos Compraram os bolos Se associaram Compraram as palestras Ajudaram para que essa obra de Deus Que é a Canção Nova Não pare Essa TV A rádio A internet Tem feito bem a tanta gente Não podemos parar Então obrigado Que Deus lhe pague Lhe recompense E você que ainda não é um sócio Da Canção Nova Torne-se um sócio Acesse clube.cansaonova.com Saiba como se associar E vamos fazer com que Essa televisão Que evangeliza 24 horas por dia Se mantenha no ar Pagando as suas dívidas E ajudando tantas famílias Tanta gente que precisa E que desça sobre você E permaneça para sempre A benção do Deus Todo poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém Os irmãos Também nessa alegria A Elisângela Fernanda Jéssica Douglas Os colaboradores Lá de São Paulo Como é bom Nós sabermos Que nós somos Essa família Os filhos Todos Que estão juntos Unidos Pela causa da evangelização Né Cris? E essa palavra Providência Você viu que em cada Agradecimento Cada louvor Cada gesto Que estamos aqui tendo Para louvar a Deus Pelo dom da sua vida Por você que faz parte Dessa família É porque juntos Aprendemos com esta escola Chamada Canção Nova A viver da providência A viver a cada dia Bastando o cuidado de Deus Porque ele tem cuidado de nós Ele é um pai amoroso Que cuida das nossas vidas E pra continuar essa festa Agora daqui Dos nossos estúdios Em Cachoeira Paulista Cleto Cletino Agora é uma festa Vai chegando Cleto Bem-vindo Feliz demais Feliz demais Feliz demais 68% com gosto de 100 É verdade Numa crise dessa Crise mundial Não só crise financeira Hoje a crise de valores A crise de relacionamento A crise da guerra E ver que a solidariedade existe no coração do povo E por que que me emociona? Me emociona Me emociona porque quando eu me encontrei com Deus Eu vivi num mundo de drogas Muita bagunça Uma vida bem doida E quando eu me encontrei com Deus O que aconteceu comigo Eu queria que acontecesse com muita gente Daí eu olhei pra minha cidade de Londrina No Paraná E falei Eu quero evangelizar Londrina Mas como que eu vou evangelizar? Porque eu comecei a ler a Bíblia Aí tinha aquele versículo E tem aquele versículo que diz assim Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura Eu queria fazer aquilo Mas como? Como? E aí dentro de mim aquele ardor Aquela vontade Mas eu me senti incapaz Aí eu conheço a Canção Nova A Canção Nova entra na minha vida Eu conheço o Padre Jonas Abib Um que acredita Aí a gente começa a ver que existe Meios de comunicação Sistema Canção Nova de comunicação Eu venho pra essa comunidade E hoje eu vejo essa realidade acontecendo A evangelização chegando via telhado Por parabólica Sky Internet Rádio E tá acontecendo esse versículo Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura Então quando a gente fala assim de projeto da Em Almas Nós estamos falando de vida A sua vida, a vida da sua família Existe uma crise dentro da sua casa Qual crise? Crise de relacionamento Irmãos que não se conversam Filhos que já não se relacionam bem com os pais Marido que já não se relaciona bem com a esposa E por aí vai Não é só crise de dinheiro O desemprego A desarmonia está aí Existem muitos problemas que precisam ser resolvidos E às vezes você não sabe como resolver Vários tipos de problemas Um vício de droga Uma traição de um marido para com a mulher Ou vice-versa São tantos os problemas Uma enfermidade que chega e você fala Puxa, como é que eu vou superar? Quando você sintoniza a Canção Nova Você começa a receber uma mensagem de esperança De fé, de amor De perseverança De entusiasmo Existe um Deus do seu lado Que não te abandona Então a Canção Nova tem essa missão E ela vai levando isso Através de microfone Caixa de som TV, rádio Só que isso tem um custo Agora, o que é o mais lindo disso tudo? É que a gente mantém tudo isso Sem vender espaço publicitário Propaganda Você não vê na nossa grade Entra um refrigerante Depois entra um sanduíche Depois entra um tênis Não, não tem Como se mantém? Com o sócio evangelizador Aí a conclusão disso tudo é o quê? Que obra é essa, hein? Que obra é essa? Essa é a obra Canção Nova E nós temos bem claro isso Não somos os únicos Pertencemos a uma igreja Igreja católica, apostólica, romana Que tem tantos outros carismas lindos Mas eu não posso deixar de falar aqui Que obra é essa Canção Nova? Que se mantém com a sua ajuda Quem é você, hein? Neste mundo de meu Deus Que no anonimato Tem mantido essa obra Chegar em tantos lugares E olha, Cleto Eu gosto muito de dizer isso A Canção Nova Nós não temos patrocinadores Temos evangelizadores Pessoas que Assim como você, Cleto Lá em Londrina Teve o seu encontro pessoal com o Senhor Trazia no coração Esse ardor Esse desejo de evangelizar Quem se encontra com Deus Através desse carisma Foi tocado um dia Por uma palavra Uma pregação Um programa De televisão Ou de rádio Também sente no coração Esse desejo de evangelizar Essa brasa, né? É, muitos, Cletinho Não terão a experiência Que eu e você Está tendo aqui agora De estar com o que nas mãos? Os microfones Microfone e mãos Quem sabe num retiro Como a gente vai A gente ter oportunidade De pregar para famílias E tantas outras realidades Mas quem ajuda Uma obra de evangelização Como a Canção Nova Tem os mesmos méritos De um evangelizador Isso aprendemos Com o nosso pai Fundador Monsenhor Jonas Abib Essa é uma realidade Isso é lindo Saber que você Daí Onde você está Você faz acontecer Uma evangelização Gente Às vezes as pessoas Perguntam assim pra mim Cleto Você acredita Num mundo melhor? Eu falo Não Não? Eu quero abrir um diálogo, né? Eu acredito que O mundo pode se tornar melhor A partir de corações melhorados E quem melhora o coração? Deus vai melhorando O coração de cada um Não é mesmo? Do seu esposo Da sua esposa Do seu filho Deus vai melhorando O comportamento vai melhorando Isso quer dizer Que vai se acalmando Aquilo que era muito tenso Conflitante Vai melhorando Então a gente pode ir melhorando Um mundo A partir Da nossa melhoria Isso está acontecendo Começa a partir de nós É que os noticiários Mostram só o sangue É só a guerra Só a catástrofe Isso precisa ser mostrado? Precisa Mas e as coisas boas? Nós temos tantas coisas Pra se tornar manchete Por exemplo Eu poderia virar uma manchete Não da minha pessoa Mas da fé da minha mãe Pessoas chegaram pra dona Mercedes Falaram assim Dona Mercedes Desiste do Cleto Cleto não tem mais jeito Cleto é um caso perdido Cleto é um problema Desiste dele, dona Mercedes Minha mãe tinha duas opções Cleto tem jeito Desistir do Cleto Ou acreditar que Deus Poderia fazer algo Que Deus poderia melhorar o Cleto Ela respondeu Com Deus o Cleto tem jeito E não desistiu de mim Isso viraria uma manchete Você pode ser uma manchete Cada um de nós Poderíamos ser uma manchete Só que isso não se propaga É verdade Somente notícias ruins E aqui a canção nova Está sempre A serviço A evangelização Levando a esperança Levando a alegria Levando fé Confiança As pessoas Levando superação Porque são histórias De superação Que chegam a nós Olha que legal Desculpa a bexiga agora Olha que legal Olha esse livro Olha esse livro Do Padre Roger Você viu Eu poderia pegar o livro Que eu e a Carla escrevemos Mas não Aqui Olha o título Descomplicando a vida É ou não É um conteúdo Que pode melhorar Muita gente dentro de casa É Tem reuniões que são complicadas Reuniões de empresa Que se complica Reuniões comunitárias Reunião familiar Que complica E às vezes você não sai Com uma resposta Um conteúdo como esse Pode ajudar muito Descomplicando a vida Quando você adquire Um conteúdo como esse Ajuda a descomplicar a sua vida E ajuda também A nós Descomplicarmos A nossa situação financeira Porque isso ajuda E a gente vai continuando Aí A evangelizar Ó Tem gente que está querendo Falar ali na plateia Tem mais Tem Tem muito mais Olha quanta gente Aqui conosco Olha o povo aí Aê Cris A nossa plateia aqui hoje Está animada Viu Olha só Tem gente da dramaturgia Da TV Canção Nova A Jaque aqui do lado Tem o pessoal do Instituto Canção Nova A Rosana Que já esteve ali Junto com a gente As meninas lá da ADM Mas tem gente de Montes Claros Minha cidade Conterrânea De onde? Faculdade Canção Nova Oxe, a minha faculdade Todos esses departamentos Que fizeram iniciativas E vieram hoje nos juntos Para agradecer Agradecer primeiramente a Deus Que nos concedeu esses 68% Mas a cada iniciativa Que juntou as moedinhas E contribuiu Para que nós chegássemos juntos Mas também tem peregrino Que inclusive Está vindo hoje Pela primeira vez Na Canção Nova Vamos aplaudir gente Olha só Eu estou aqui com a Sônia De Divinópolis Que veio com a filha dela Lívia Não vou esquecer A Lívia Sônia Seja bem vinda A Canção Nova Primeira vez Conhecendo este lugar Primeira vez pessoalmente Que eu acompanho a Canção Nova Desde 86 Sabe? Mas como eu tinha As crianças eram muito pequenas Eu não tinha como vir Mas para Deus Tudo é possível Então Deus quis Que eu viesse hoje E eu vim de azul e branco Eu vim de Canção Nova Por favor Vim de Canção Nova Porque eu sou Canção Nova Canção Nova de coração Né Sônia? Sou De coração E a Sônia estava me contando Que a sua filha Como é que foi Que ela conheceu a Canção Nova? Através de dois De um testemunho dela Sabe? Ela estava muito triste E eu falei com ela Filha Eu fico emocionada Porque é jovem Falei Filha Está aqui O texto Divino e Misericórdia Porque na minha casa Tem um cantinho de Deus E eu mandei fazer De dois metros de altura A figura de Jesus Misericordioso Tem o gênero flexório Tem os textos E tem também A oração Eterno Pai Eu mostrei para ela Ali ela ajoelhou Ela rezou E a graça veio Veio em dobro Eu também tive um câncer de mama Recente Tem um ano E quando eu fiquei sabendo Eu rezei Falei Jesus, muito obrigado Eu sei que esse câncer É fruto de um pecado Né? Mas Seja feita a tua vontade E eu rezei E ela também rezou E eu estou curada Não tem mais o câncer E fora outros milagres Né? Que a televisão Eu sei que o tempo é pequeno Mas o que importa É a gente confiar Jesus Eu confio em vós Amém, Sônia Olha só que belo testemunho Então Esse é um grande agradecimento O dom da sua vida Da vida da sua família De todos que né? Estiveram envolvidos Neste momento de fé Foi um momento difícil Que eu acredito Que não deva ter sido Fácil passar por isso Mas que você venceu Né, Sônia? Eu venci com Jesus E a intercessão de Maria Né? Que a gente precisa De recorrer a ela primeiro Para chegar no Filho E no Espírito Santo E eu trouxe o meu generoso Eu sempre tinha vontade De estar aqui Viu Cris? Adoro você O Cleto Adoro o Cleto Dá todo mundo A canção nova Eu ficava assim Cris, eu vou aí Você pensa que a gente Não conversa com vocês Não conversa com vocês Flavinho Eu vou joelhar Flavinho Em oração Com o Flavinho E pede Cris, estou realizando Meu sonho Eu vim aqui Traz o generoso Para as suas mãos E pede Porque tem gente Do lado da televisão Que está te ouvindo Ô Sônia Repete assim Então Juntos somos mais Juntos Somos mais Separados somos menos Separados somos menos Sozinhos somos nada Sozinhos somos nada Com Deus somos tudo Ai com Deus Gente Por favor Somos tudo Que lindo E está aqui Deixa eu mostrar aqui Sônia Olha Ixi, está pesado Tão carinhoso Tudo arrumadinho Deus lhe pague Viu Sônia E que esses dias Aqui na canção nova Sejam ainda mais abençoados Está bom? E aqui atrás Instituto Canção Nova Que também fizeram iniciativas Por lá Como é que foi Maria Rita? Olha As iniciativas Foram muitas Né? Né Camila? Então assim A criatividade As ideias Muita emoção E solidariedade A gente pôde assim Ver desde as crianças Né? Uma simples conversa Na sala dos professores Eles se uniram Fizeram a ação Do cachorro quente Né? Vendendo no intervalo No horário do intervalo E assim O fundamental 1 Teve o arrastão Com a presença também Do Joninhas Que foi maravilhoso E com certeza Vão voltar, né? Se Deus quiser Mas tudo isso Para quê? Para a gente Contribuir nesta obra Né? Verdade? Diante da necessidade Do que a Canção Nova Hoje vive Eu acho que vale a pena Investir Né Camila? Verdade Foi mesmo Aline Foi muito especial Porque ouvimos Uma mensagem No celular E de repente Os colaboradores Lá da Educação Infantil Que eu sou lá Do prédio da Educação Infantil Chegaram todos assim Com o mesmo coração A gente tem que fazer Alguma coisa, né? Aí vamos Vamos trazer doce E pelo WhatsApp Cada um foi combinando De repente a gente estava Com uma mesa farta E as crianças Com as moedinhas Tinha, eu trouxe Para comprar o algodão doce Eu trouxe Para comprar o bolo O brigadeiro Então Cada gesto Foi amor Foi muito bom Mas olha só Camila Vocês falaram aqui Mas nós vamos conferir Nós vamos ver agora Como foi essa motivação Com as crianças Lá do Instituto Canção Nova Esse foi o nosso Algo a mais Para a Canção Nova Faça sua parte Para a Canção Nova Eu já fiz É, na verdade, Cris Esse VT aí Foi eu que me confundi aqui Viu, gente? Porque o Jonias Esteve lá no Instituto E eu pensei Que a gente ia mostrar isso agora Mas nós já mostramos Essa semana Esse VT Ele veio de Campos Dos Goitacazes De crianças Que também Desde pequenininha Já fizeram iniciativa Para a Canção Nova, Cris Coisa mais linda, né? Olha, Aline Eu estou emocionada Por perceber Cada iniciativa Cada pessoa Que está partilhando Conosco aqui O que foi feito Em prol do projeto Da Em Minha Almas Quero convidar aqui A Benê Não somente a Benê Mas já chega também Aqui o Misa Rastão Porque quando o sininho toca Ela está chegando, minha gente Ela está chegando Mas, Benê Para o seu coração Porque uma das inspirações também De toda a Fundação João Paulo II Abraçar essas iniciativas Nasceu também do Clube da Evangelização E graças a Deus As ideias foram se expandindo E nós não tínhamos dimensão De que iria chegar como chegou, hein? Foi isso mesmo, Cris Que aconteceu, né? Na sexta-feira nós tivemos Uma reunião Com os nossos facilitadores Da Fundação João Paulo II Trazendo realmente Essa realidade Da necessidade Dessa unidade Então o primeiro milagre Que aconteceu Foi nos nossos corações Eu tenho certeza disso O 100% Já aconteceu Porque é o 100% De unidade Que Deus quis Fazer em nossos corações Em nós aqui Da Canção Nova Toda a Canção Nova Toda a Fundação João Paulo II Mas de você também Que está em casa Que realmente fez a sua iniciativa Fez o seu algo a mais Então é um louvado Seja Deus hoje Por este 100% De unidade Nos nossos corações E foi isso que aconteceu Na sexta-feira a gente fez Esse momento com os nossos facilitadores Fizemos essa motivação Esse chamado Esse apelo de Deus Para nós voltarmos Às nossas origens Daquilo que nós somos Na nossa De darmos aquilo que nós temos Um pouquinho de cada um E nós vimos o resultado Então foram vários departamentos E o Clube da Evangelização Sempre junto Fazendo as suas iniciativas E eu lembrei Cris Enquanto vocês estavam falando aqui Que na quarta-feira passada Nós tivemos aqui Eu, o Dime, o padre Bruno, você Rezando, pedindo a Deus A graça do milagre Isso Pela força da fé Da oração e da esperança E eu tenho certeza que Quando a gente vai vendo Os testemunhos De tantos irmãos Eu vi assim Quantos milagres E o milagre que nós pedimos De ressuscitar a nossa fé A nossa esperança A nossa confiança Aconteceu Então louvado seja Deus Por isso Cris, olha Mas eu não posso deixar dizer Que nós estamos no mês de junho As iniciativas já estão chegando Minha família esteve em Pinda Minha família é de Pinda Meus pais, né Meus irmãs E a Dayusa Esteve lá Outro aniversário Do meu sobrinho E já trouxeram O arrastãozinho da família Lá de Pinda, Mãe Angaba Está aqui, olha Na minha mão Generoso, cheinho E mais uma Aqui, olha Tem mais aí Aqui A Cida Está com a cesta A Misa Arrastão Vamos colocar aqui, olha A cesta da Misa Arrastão Pesou ainda mais E mais uma doação Que está aqui Lá na minha mesa Chegou hoje Então já estou colocando Aqui na cesta E tudo isso Já para o projeto Deste mês de junho Já acreditando No 100% do mês de junho Nós estamos aqui Comemorando Como o Cleto disse 68% Mas com gosto de 100% Amém Porque o milagre aconteceu Nos nossos corações Aconteceu, gente Graças a Deus Vamos aplaudir Glória a Deus É a canção nova Um milagre Aos nossos olhos Deus lhe pague Deus abençoe você Queremos já convidar Esse povo, Aline Para já ir entrando aqui Olha Porque são corações Agradecidos Corações que estão vibrando Fazendo festa Por esses 68% Que alcançamos Como gostaríamos Que você estivesse aqui também É isso Mas aí a gente chega Até você agora Aí na sala da sua casa Onde quer que você esteja Acompanhando Juntos Somos Mais Para celebrar Tudo isso aqui Olha Cada pessoa que aqui está Representa A sua generosidade Representa O seu algo a mais Aquilo que você fez Em prol dessa obra Quem sabe aí Da região norte Sul Sudeste Centro-oeste Região nordeste Do nosso país Cada pessoa Que somou conosco Neste mês de maio E a certeza de fé No coração Agora eu me emociono De falar isso Porque é fé É fé Nenhum Nenhum Daqueles que Fizeram de tantas Iniciativas Para a canção nova Chegar a esses 68% Vai ficar sem receber Graças de Deus Sabe por quê? Porque você fez Para ele A canção nova É um meio É um canal Que Deus se utiliza Para chegar Nas pessoas E por isso Fazendo pela canção nova Você fez com que Muitas outras pessoas Pudessem conhecer o Senhor Então a gente fica feliz Por isso Vamos vibrar juntos Com muita festa Com muita alegria Inclusive A gente também Nós queremos agradecer Muito o povo De Cachoeira Paulista Os nossos irmãos Que moram aqui Em Cachoeira Paulista Nossos vizinhos Da canção nova Que também se movimentou Também nos ajudou Nessas várias iniciativas Lá no Instituto Canção Nova Não é Maria Rita? Então Deus Muitas posadas De Cachoeira Paulista Queremos agradecer Algumas posadas Que também somaram E fizeram iniciativa Para a gente Muitas iniciativas Gente É muita gratidão Que a gente tem no coração Transborda Transborda a gratidão Que nós temos Como nós gostaríamos De abraçar a cada um Mas hoje Sintam-se assim Abraçados Por todos nós Mas tem alguém Que ainda vai dar Uma palavrinha aqui Para a gente O nosso querido Eto gente Vamos conferir Que bom nós estarmos Novamente juntos Eu quero hoje Agradecer a vocês Vocês mostraram Que vocês são Da família canção nova Aquele que pôde ajudar Um pouquinho Que pôde E ajudou E é assim Que eu quero Que a coisa aconteça Até o final do mês Porque Meus amigos Deus lhe pague Nunca se esqueça Deus está Conosco Está aí Obrigada Nosso querido Eto A Misa Rastão Falou aqui Que é papito Ai Eto Nossa Gratidão A você também Homem de Deus Homem de fé Homem de visão E nós queremos Caminhar juntos Com toda a família Canção nova Para esse mês de junho É isso mesmo Por falar em caminhar Junto Eu estou aqui Com a Erika Vilela Seja bem-vinda Erika A Erika A Erika Ela é também Lá de Montes Claros Não é Erika Sim Estou muito feliz Sim Coterrânea E nós estamos juntos Celebrando Com a comunidade Canção nova Nós que somos Carisma Filhos de Maria Em unidade Nesta evangelização Amém É isso mesmo E evangelização Celebrada junto Inclusive com o livro Não é Erika? Sim Com o livro Virgem Maria Morada do Mistério Que é o segundo livro Que nós lançamos Pela editora Canção Nova E que foi lançado Agora em maio E que vai estar Sendo lançado Neste encontro De Pentecostes Olha Que coisa boa Então neste Neste fim de semana Neste fim de semana Neste fim de semana Aqui Celebrando Juntos Vim de Espírito Santo Então esse livro Vai ser É um lançamento Aqui No encontro de Pentecostes A Erika vai estar Também participando Junto conosco Eu e o Gregório Ventura Vamos estar fazendo Um momento paralelo No rincão Do mesmo senhor E Vamos estar Ela que é A morada do mistério E esposa do Espírito Santo Vai viver Esse momento Junto com você Que é Canção Nova É isso aí O livro Virgem Maria Morada do mistério Então você que já está Vindo para o acampamento De Pentecostes Que está aí Arrumando a sua mala Se prepara Se programe Então para estar Nessa paralela No rincão Do meu senhor Junto com a Erika Mas esse livro Você pode adquirir também Ligando para nós No 12 31862600 Ou acessando Loja.cansaonova.com Tem muitos dias aí Que a Erika vai estar Junto com a gente Seja bem-vinda Nesses dias de Pentecostes Amém É uma grande alegria Estar aqui É a casa de Maria É a casa de Maria E Maria Virgem Maria Nesse centenário Nesse Nós estamos celebrando O tricentenário De Nossa Senhora Aparecida Ano Mariano Temos muitas coisas Para agradecer A Nossa Senhora Inclusive Pela Canção Nova Tem gente aí Cris No Face? Olha Aline Tem bastante E a gente quer mandar Aqui um abraço especial José Francisco Santos Está fazendo festa Conosco Pelos 68% A Fátima Rosina O Leonel A Naldilene Deus abençoe Gildete Lá de Salvador Na Bahia Nos acompanhando A Renata Souza Uhul 68% Fiz que nem ela Aqui também Ela está fazendo assim Viu? Sou sócia E ela colocou Que comprou Diversos produtos De evangelização Deus abençoe A Julieta Costa Aline Louva a Deus Pelos 68% A Julciane Carvalho Deus abençoe você O Leandro A Deise Lima A Edneia Deu Macho Ela enviou aqui O comprovante Da recato Ou algo a mais Que fizeram Para ajudar Nesse mês Aqui no valor De 550 reais Nós queremos agradecer A cada iniciativa A Kelly Gonçalves A Ana Salles A Fabiola Lima Deus abençoe E é assim Nós já vamos começar O novo mês Nessa luta Nesse ardor Nós não podemos parar Pelo contrário As iniciativas Podem já chegar Nesse início de mês Aline A gente não precisa Esperar chegar O final do mês Pelo contrário Na verdade Na verdade As iniciativas Elas não pararam Cris Elas estão continuando E é claro Que nós vamos Ainda mais motivados Porque esse mês Aliás Um desafio Quem sabe Nesse mês de junho Nós não vamos Ultrapassar Esse 68% Já pensou Cris? Olha Eu creio Eu também creio E você? Olha Aline Já falamos De alguns setores Aqui da fundação Mas também queremos Trazer a faculdade Canção nova Ele esteve aqui conosco Falando da iniciativa O que fizeram Lá os alunos Da faculdade Canção nova Agora é tempo De agradecer E louvar a Deus É muita gratidão No coração Porque saber Que nós podemos Contribuir Com esses 68% Como o Cleto falou Com gosto de 100% Festejado como 100% Então os professores Se movimentaram Fizeram sua ação Nós alunos Fizemos o nosso arrastão Lá Próxima vez A Miss Arrastão Pode ir lá Nos ajudar Gostei da ideia É gratidão Muita gratidão A Deus Por poder contribuir Porque a canção nova É parte das nossas vidas E agradecemos A você Tem muita gente Que chega pra nós E diz Obrigada 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 pelo sim De vocês Obrigada pela evangelização De vocês Mas é nós Que precisamos Agradecer a você Porque o nosso sim A velhinho É isso que fica muito forte no meu coração Celebrar a união dos nossos corações Louvado seja Deus E olha, o Márcio Mendes esteve aqui conosco na quarta-feira E ele nos convidava a realmente assumir essa frase Unidos pela evangelização Ele virou aqui para as câmaras e perguntou para você Unidos pela evangelização Porque é assim que a Canção Nova quer estar com você Unida, sozinha, nós não conseguimos fazer Nada Mas quando nós somamos a força de um povo Daqueles que estão aqui dentro dessa obra dando a vida Você que está em casa nos acompanhando Em tantos lugares desse Brasil e além Brasil Nós só podemos dizer juntos Somos mais Parabéns família Canção Nova Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos E parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Viva o 68% Viva a evangelização Viva Viva a família Canção Nova Viva Obrigada família Canção Nova Nós fazemos festa nesse momento Agradecendo a Deus por você Daqui a pouquinho você vai acompanhar o momento oracional Terço da Misericórdia Onde a gente vai continuar nesse louvor Nessa celebração Pelo 68% Viva o projeto da minha alma Viva Vamos corrodear fazendo festa nesse mês de junho Foi no doutor Pra me curar dessa dor Que bate forte aqui Dentro do peito Foi no doutor Mas essa dor não passou E ainda sem rumo Até lembrar que um dia Vamos forrosear Não percebi Oh Me afastei Ei Do meu Senhor Oh Que me deu tudo Não percebi Oh Me afastei Ei Do meu Senhor Que me deu tudo Morro de saudade Essa dor não vai passar Morro de saudade Pois deixei o meu lugar Só há um remédio Pra essa dor Voltar para os braços Vamos forrosear Povo de Deus Eita nóis Cançãonovaplay.com Assine já